Toma 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 Tom Astro do Youtube, é o nome dele LZ de DR, já ouça a couro brabo Domba, 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 domba é foda Toma, domba, 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 É o fusoê, fusoê quem não mata Toma, 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 tis é foda É o fusoê, fusoê quem não mata É o fusoê Toma, 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 tis é foda Toma, 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 tis é foda Astro do YouTube é o nome dele LC de VR, só lança coro brabo Toma, 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 tis é foda Batizada, batizada, batizada Toma, 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 tis é foda Tchaca, 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 tchaca Tchau, 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 t A CIDADE NO BRASIL